Esse é o estabilizador do leme e do profundor. É o estabilizador, não é isso mesmo? Da partida nele que eu já... Agora que ligar aqui... A bombinha um pouquinho... Já foi, já sofreu o carburador. Então no caso aqui, voltou aqui, um pouquinho... Freia... Da partida. Na chave mesmo? É a chave mesmo. Deixa ele que ele firme. Se ele não firmar, vai ter que soltar. Tá acelerado, deixa eu ver. Aí volta... Volta o acelerador, desliga... Desliga... Desliga a chave, desliga o master... Ah, desliga tudo. Tudo. Ele vai lá e sofre o carburador de novo. Essa de manhã ele tá frio, né? Ele faz essa... Já é o... Já é de prática dele também, em duas partidas, né? Não, se a gente soprar os dois carburadorzinhos... Aí ele... Ele pega na primeira e mantém. Aí tá bom. Aí só a gente sopra só um aí, tá vendo? Um pouquinho pra frente... Aqui, master, freio... Sempre que der partida, olha na hélice, tá? Hélice livre pra dar partida. Hélice livre. Se tem um menino com a cabeça lá de baixo, dá partida pra... Moleque. Show o que você já está! Entrar que ele estava chegando a gravar... É... Se Science F 있는 M SUB で, oi elle está prolongado... As looking go 좋아하indo... Simõesもう一 intensity... S Walk my lightje nemFerve... Um już é... Um.... еть... Res uniformed... S araopثou... Na caos... S Terra P1 ou 0!0 Estão em adelante... Morala. Marcinha... Demais Aqui ele vai soltando Vamos ver se não está indo Pode soltar? Não Fique tranquilo Vou passar aí para você sentar Então lembra que o último avião é com o eu mesmo Fala a hora que eu falo para você, você está indo Ele está querendo encarar o voto Fiz o pé esquerdo Aí você está também com medo de pisar Aí você vai fazer o que? Ele está querendo encarar, você calça o pé esquerdo Aí ele alinhou, você não solta o pé esquerdo Se você soltar e vai Então tem percurso, tem gol Mas quando vem para cruzado Você vai com o pé esquerdo Só pisado o pé direito, você pode dobrar a perna As vezes é só com o pé direito Você soltou e começa aí, você soltou e começa aí Aí você traz ele até naquele lugarzinho ali e pronto Então hoje eu vou fazer o pé esquerdo Agora vai estar nil É o que você pisar é o que vai fazer A tendência é se levar sempre, desde o começo do curso até o resto da linha A tendência do avião é encarar o vento O vento está de lá para cá, tem que encarar o vento Tem que botar o nariz do lado do vento Sempre tem que encarar o vento Tem que encarar o vento O vento está jogando ele para cá Eles são aerodinâmicas, sempre tem que encarar o vento O aeromodelo, o caré, o avião e tudo E aí é com sensibilidade Nem com forrada, com força E nem também o medo Porque se você não comandar, aí ele gosta Você vai embora E aí você não comandou, aí eu sei que tem que Aí quando ele começou, começou a sair Você calçou, ele parou Aí voltou para o lugar, você tira o pé um pouquinho Deixo ali É igual a turma Você vem na turma, você está com a pé e mão, tá? Pé e mão A mão, quando a asa caiu, você coloca ela com o neutro Você continua só no pé e faz a turma redondinha E aí segurando o narizinho, não vai nem cair Mas é, é grande, é tipo Mas é assim, é tudo Quando tem, você vai bem na pontinha do dedo, assim, entendeu? Igual aquela busca no chão ali, nunca Qualquer coisa, você pode estar contigo Bota no chão ali Liga o teu irmão aí dentro do dedo Entendeu? O máximo que você puder ficar para trás da controla aí, ó Tá, não, aí tá, ó Não pega Não passa o ciclo Então, agora tá, ó Vamos lá. 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 Vamos lá.